Oi galera, estamos com mais uma edição do Direto na Fonte e hoje trouxemos aqui a Microsoft Devices para falar do Lume 830, que é o smartphone topo de linha mais acessível até o momento desse vídeo, ok? Para falar sobre ele, nós trouxemos aqui a Clarissa Lettieri, que é gerente de produtos, certo? Isso. E então vamos aí, Clarissa, para a primeira pergunta? Claro, vamos lá. Ok? Clarissa, a gente sabe que ele é o smartphone mais acessível, topo de linha da Microsoft. O que significa exatamente isso? Ele está posicionado aí em que... Em que categoria, né? Em que categoria, em que faixa do mercado? Então o Lume 830 é um aparelho que foi construído para ser um smartphone com características de topo de linha, de aparelhos que estão lá cima de R$ 2.000, mas ele vem bem abaixo desse preço, mesmo tendo essas especificações técnicas tão, digamos, parrudas. Clarissa, dúvida do pessoal mesmo, quais os principais destaques e também diferencial, as pessoas querem saber, entre o Lume 930, o Lume 820 também, o que você pode dizer entre esses aparelhos aí? Vamos colocar que o Lume 930 é o aspiracional, com um preço mais elevado, porque ele tem, obviamente, características mais elevadas, mais topo de linha. E no Lume 830 eu já trago também as características topo de linha com diferenciais, por exemplo, como a câmera. Então se eu olho para a câmera, por exemplo, do Lume 830, ela é uma câmera de 10 megapixels, Pure View, com estabilização ótica de imagem, enquanto que o Lume 930 tem 20 megapixels. E a diferença, quando eu trago, né? E aí é aquele jogo de eu ganho e eu perco um pouco. Se eu perdi um pouco em megapixels, para que eu perdi? Para conseguir colocar num aparelho extremamente fino, mais fino da categoria, um jogo de lentes que me dá os 10 megapixels e mais a estabilização ótica. Para ter uma ideia, esse aparelho tem 8.5 de espessura, num corpo metálico, na sua parte mais alta, que tem uma pequena elevação aqui na câmera, de 8.7 milímetros. Legal, Clarissa. E ele continua com o mesmo sistema de lentes, é causais? Causais, exatamente. Mesmo sistema de lentes? Tem 5 lentes? 6. 6 lentes. E ele está mais fino agora? Mais fino, cada vez mais fino. Então esse foi um trabalho bem interessante da Microsoft, um desenvolvimento de deixar o corpo mais fino possível com esse jogo de lentes e mais a estabilização ótica. Legal, Clarissa. Seria legal dar uma breve explicação sobre o que é Pure View. Pure View é uma tecnologia onde você combina pixels numa mesma imagem. Então com isso eu consigo fazer com que um pixel tenha uma qualidade muito maior. Ele não está sozinho, ele está sobreposto. Então com isso eu vou conseguir ampliar a minha imagem, depois até de feita a foto, para conseguir enxergar essa imagem com muito mais qualidade, menos pixelização. Legal. E isso me traz o Pure View. Bacana. E com o Lume 830, a gente consegue também fazer como no 930, que você mexe na abertura da lente, você consegue brincar com o foco. Sim, isso é um atributo. O 830 também consigo fazer isso. Até vou mostrar aqui para você. É um atributo da câmera. Hoje a gente está aqui com uma possibilidade. Ah, isso foi legal, hein, pessoal? Que é bem legal, que é bem bacana. Foi um upgrade que a gente fez aí no vídeo aí, que vocês conseguem ver em tempo real. O que está acontecendo na tela, exatamente. E aí qualquer um pode fazer isso em casa também. Ah, isso é legal falar. Todos os aparelhos 8.1 conseguem projetar a tela no seu, ou computador, ou na sua TV com internet, ou computador ligado na TV que porventura não tem internet. Eu só baixo um aplicativo muito levinho da Windows Store para a minha TV ou para o meu computador. E aqui no meu aparelho eu tenho algo que diz aqui, deixa eu virar aqui para a gente ver, que diz PC com Windows. Ele já está projetando a minha tela. Eu só coloco USB e ele já começa a projetar. Então, para te mostrar, voltando para a tua pergunta, então aqui tem uma câmera. Então, o layout aqui da carinha, né, da câmera é sempre a mesma, do Nokia Camera ou do Lume Camera. E eu consigo enxergar, tá vendo? Todas as minhas possibilidades de mexer na qualidade de foto, de ISO, abertura. Mexer no ISO. Exato, velocidade. Então, isso tudo eu consigo ter também nesse aparelho, aliás, em todos os Lumeas com Windows Phone 8 e 8.1. Eu vi que a abertura pode ser feita até 4 segundos aí, né? Pode, pode. Não dá para você fazer aquelas brincadeiras à noite. Dá, tranquilamente. Dá para brincar bastante. Você tirar fotos à noite, fotos noturnas. Isso, o PureView também é bacana, porque ele tem uma qualidade muito legal de, como a gente tem estabilização e mais o pixel sobre o pixel, então ele tira o borrão, aquele efeito borrado com a estabilização e como eu deixo uma abertura mais longa, ele não vai me dar aquele tremor, não vai me dar aquele tremido na tela e vai capturar mais luz para dentro da minha foto, com um ambiente de pouca luz, é tudo o que eu preciso para ter uma foto bacana. Ah, legal, legal. Legal, né? Muito bom, Clarissa. E outra coisa também é sobre o Windows 8.1, né? Que vem com ele. Esse aí já está saindo... Com a versão mais nova do Windows 8.1, que é chamada Denim, né? Ele já sai para o usuário com a versão Denim. Já sai de fábrica, exatamente. Então, todos os meus aparelhos Windows Phone 8.1 que estão no mercado, eles já foram todos atualizados para a Sian, que foi a última atualização antes do Denim, e esse aparelho inaugura então o Denim, e tem algumas características que são bem bacanas, que eu queria mostrar para você. Essa que é a pergunta principal do usuário, né? Qual a vantagem que traz o Denim? Então, além de vantagens, por exemplo, em fotografia, onde eu tenho o disparo mais rápido, o botão de câmera, ou o acesso para a câmera acaba sendo mais veloz, o que é muito bacana, que a gente ouviu o consumidor, e que é interessante, eu consigo fazer pastas na minha home screen muito facilmente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pasta aqui juntando duas pastas de e-mail. Então, eu simplesmente seguro o meu bloquinho, como eu faço, aliás, para todos os bloquinhos, coloco um em cima do outro, opa, está brincando comigo aqui, ó. Espera aí, vou colocar um em cima do outro, e ele cria uma pasta. E eu posso nomear essa pasta, por exemplo, como e-mails. Está aqui, os meus e-mails estão aqui, e eu consigo colocar ou tirar outras pastas aqui de dentro. Ah, eu quero colocar o WhatsApp aqui dentro. Vamos colocar, já está lá. E eu posso, assim como os outros tiles, ter os três tamanhos. Então, eu tenho, se eu tiver muitos aplicativos e quero enxergar quais são esses aplicativos dentro dessa pasta, se eu tenho um tile maior, fica mais interessante. Aqui, por exemplo, eu pus pouquinhos, então eu consigo enxergar ele menorzinho. Vamos deixar ele grande só para a gente ter uma noção do que acontece aqui, que fica bem bacana. Bacana. Então, você consegue melhorar a organização do Windows Phone. Exatamente. E aí, eu consigo, assim como qualquer tile, trazer, fazer minha atualização, minha atualização não, perdão, minha customização de tela da maneira que eu quiser. Então, isso é bacana. Nenhum Windows Phone é igual ao outro. Se você tem um Windows Phone na sua mão, certamente não está igual ao meu. A configuração é completamente diferente, é muito particular. Fica personalizada. Exato. Eu mesma tenho aparelhos diferentes e as configurações são outras. Cada um eu uso com uma função diferente e acabo tendo uma configuração também diversa. Bacana, Clarissa. Legal. A gente está também com umas perguntas aqui de usuários. E, assim, achei bem interessante. Aqui, o João Vitor perguntou aí para a gente, por que que não colocaram processador Snapdragon 600 de 1.7 no Lumia 830? Por que colocaram processador de 1.2? Então, é o João, né? Isso, o João Vitor. Sim, sim, sim. Então, João, o Windows Phone, ele é um aparelho ou um sistema operacional muito leve. Então, ele é um aparelho, um sistema que te dá uma possibilidade muito grande de fluidez, de velocidade, até mesmo com velocidades de processamento menores. Agora, quando a gente fala de processador, a gente não fala só do processador. A gente fala de um conjunto, processador e memória. Então, para o 830, por exemplo, a gente trouxe o processador Snapdragon 400, como você sabe. Ele é um quadricor de 1.2 GHz e ele tem uma memória interna de 16 GB. Então, já é um aparelho que traz uma possibilidade embarcada bem bacana. Além disso, ele tem um slot para cartão de memória de 128 GB. E o que é bacana também no 8.1, desde o 8.1, que permanece para todos os outros aparelhos e todos os outros releases de software, com o Denim, por exemplo, eu consigo fazer o armazenamento de aplicativos, de música, de documentos, todos no cartão de memória. E com isso, você deixa o seu sistema ainda mais leve. Legal, Clarice, é bacana. Acho que está respondido aí, né, João? Bom, o Fernando Lima e o Amaury Alves, eles estão perguntando sobre parte física, né? Sobre as cores de capinhas, que virão todas as cores que estão disponíveis no exterior ou não? Então, eu vou mostrar para vocês, vem duas cores bem bacanas, muito bonitas. Aliás, eu sou particularmente apaixonada pela branca. A gente enxerga aqui aquele formato icônico do 1020, que era o aparelho de 41 megapixels. A gente trouxe esse desenho, que é super premiado aqui para o aparelho. Então, a gente traz o preto, que vem com o frame metálico também mais discreto, né, com o frame preto. E o branco, que aí vem com o frame prateado, também para acompanhar o mesmo desenho, o mesmo design. Além disso, a gente traz capinhas que são capinhas flip, que protegem a tua tela. E elas vêm nas cores laranja e verde. E elas têm interação com a tela também, conforme fecha... Não, elas não têm interação com a tela, mas uma coisa bem bacana é que você pode remover essa capinha, que é muito fininha e super durável, apesar de ser fininha. Bem fácil de retirar. E você coloca outra flip aqui por cima. Então, não fica uma capinha sobre a capinha, dando mais peso para o aparelho ou mais espessura. Não, esse aparelho foi construído para ser leve e fino. Ah, legal. Clarice, aproveitando aqui, que eu já peguei a capinha na mão, tem uma área aqui e tem uma trilha aqui de circuito impresso. Isso aqui é para o carregamento sem fio ou é o NFC? São as duas coisas, na verdade. Para esse aparelho, os dois estão aqui escondidinhos. Mas ele já vem, foi muito boa observação, ele já vem com o carregamento sem fio integrado à solução. E mesmo assim, o aparelho é super fino. Ah, legal. E eu acho que até uma das perguntas aqui é do Renan. Então, ele pergunta como obter o dispositivo de carregamento sem fio. Tá, Renan, é super fácil. É só ir até uma loja da Nokia, comprar qualquer um dos nossos carregadores sem fio, que estão lá te esperando e esse aparelho já está prontinho para você usar. E não tem, assim, nenhum específico para ele? Pode ser qualquer... Não, não, não. Qualquer aparelho de carregamento sem fio, para esse aparelho, ele vai funcionar. Ah, legal. Só para deixar claro aí, para esclarecer todas as dúvidas aí. Bom, e a última pergunta é do Abner de Lima. Ele quer saber se esses aparelhos terão suporte e atualização para as futuras versões do Windows, Windows Phone, e também se já há novidades do Windows Phone 10 para eles. Legal, legal. O Abner está ligado. Eu percebi que ele está conectado. Então, Abner, há pouquíssimo tempo a gente teve um anúncio da Microsoft com o Windows 10. Tem muito pouca coisa que a gente sabe ainda, efetivamente, é algo que vai vir lá para o futuro, mas o que a gente já sabe, que é muito bacana, é do compromisso da Microsoft de ter todos os aparelhos que estão no mercado, que são o 8, foram feitos, já tiveram seu upgrade para o 8.1, para o Cian, terão para o Denim, terão upgrade para o 10 também. Então, isso é muito legal, é um compromisso que se faz desde topo de linha até o aparelho mais barato da categoria. A gente traz atualização para o 10. E uma boa novidade do 10, que a gente já conhece, também vocês já ouviram no anúncio da Microsoft, é que agora a gente vai ter ainda mais possibilidades de integrar os sistemas e as telas. O que acontece? O mesmo sistema vai ser utilizado pelo desenvolvedor de aplicativos para o teu notebook, para o teu tablet e para o teu celular. Então, só com o ajuste de tela, ele faz um aplicativo que já vai funcionar em todas as plataformas. Isso é muito legal. É, bem bacana mesmo. Isso vai te abrir uma possibilidade bem grande em termos de loja de aplicativos, vai aumentar ainda mais o nosso número de aplicativos. Legal. E a integração também, né? Sem dúvida. Entre os dispositivos. É isso aí. Você não precisa mais ficar convertendo nada, né? É isso aí. Esse é o objetivo. Legal, Clarissa. Bacana. Bacana. Clarissa, eu agradeço a participação, tirar as dúvidas aí do pessoal. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Obrigadão aí. Mais uma vez, né? Já é a segunda vez que você vem aí com a gente. Pode convidar mais. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem aí sobre o Luma 830, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Tá legal? E, por favor, favorita aí a gente. Curte o vídeo, que isso ajuda a gente a fazer vídeos cada vez melhores aí pra vocês. Tá bom? E até o próximo Direto na Fonte, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.